Seja pessoal daquele dia Seja pessoal daquele dia Seja pessoal daquele dia Seja pessoal daquele dia Você viu aquele cara que acabou de subir na moto ali? Ahn? Tá achando que esse porra tá me seguindo, cara Tá esse carro e tá uma porra de uma vela-vela me rodeando E agora eu não sei o que é que é Então, essa vela tava aqui agora, ela atingiu e ela meteu o pé E essa moto aqui Amarelinha também, tá ligado? Só não sei o que que é, velho Começando mais o vídeo Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho Mano, tem uma moto e um carro Tem uma moto e um carro me rodeando aqui Tá ligado? Vou fazer o que? Vou dar uma volta aqui Vou ver quem é aquele cara do chapéuzinho Tá ligado, velho? O cara tá me rodeando toda hora, ele acabou de vir pra cá Acabou de vir pra cá Sumiu, sumiu Tá nessa região aqui, ó Cadê ele? Tá ali na frente já, ali a polícia Do nada eles sumiram, do nada Chico, eu vou fazer com esses caras aí Tá me rodeando toda hora, mano Vai ver o que eu vou fazer com esses caras aqui Tá, tá, parou ali Tá fitando, tá fitando E essa moto aqui era dele, do cara aqui Essa amarelinha aqui, eu não sei o que ele fez Ele trocou Não sei, esse, esse Eu vou ali encontrar, tá? De boa, vai lá, vai lá Caralho, vou ter que pedir mais uma ajuda pra aquele velho Nem paguei ele ainda, velho Puta que pariu, mas quem é esses caras, mano? Tá me rodeando igual uma arrombada Ô, velho, deixa eu te perguntar Você conhece alguém daquela velar branca ali? Velar branca? É, uma velar branca Não saiba não, por quê? Tá me rodeando toda hora aquela porra, velho Ah, não, resolve dois paridos, tu sabe? Não resolve de jeito Então Porra, toda hora eu vou pra lá ou pra cá Essa velar me segue Tem uma porra de uma moto também Será que alguma coisa é aquele negócio de ontem? Rapaz Eu não sei nem do que é que tu tá falando Não, tô ligado Eu não sei do que nada não Não, tô ligado, tô ligado Tá, vou ver aqui Essa porra aqui, ver se pare de vir atrás Vou ver aqui Ô, vem que achei Fala aí Tem uns meninos meus aí, bom, viu? Quer que faça o... É, pelo menos saber quem é esse porra que tava me rodeando aí Ah, irmãozão, daqui tu não sai não É esse cara que eu quero, tá ligado? É esse cara aqui que eu quero Esqueci de falar com o tu, caralho Cheguei rapidinho Só um minuto aí Cheguei, cheguei, cheguei Tá metendo louco Aquele cara tá me seguindo já tem um tempinho já O cara lá, o outro lado De calçadinha E o outro tá de capacete com câmera É, calma aí, calma aí Você quer? Marca um 10 aí Marca, marca Pega, pega Pega E aí o cara aqui que eu tava querendo Tava me seguindo esse arrombado aqui, velho Pá, pá, pá Pá, cuidado com o celular aí Os caras gostam, não Vai morrer, tio Tá pegando o celular pra tirar foto Tá pegando o celular pra tirar foto, tio Pente de cara aqui, pá Você não vai sair daqui não, irmão Que eu te dou uma pesada Porra Cadê o cara, porra? Cadê o cara, velho? Vou covalo pra ele pra quem tá Pá Tirou foto da minha placa Ele tirou foto da minha placa Ó, cuidado pra puxar o celular Tirou foto da minha placa É Tá metendo o logo ali Essa porra dessa câmera Tirou foto, ó Tá show Ó, ó Ah, não vai sair vivo não, irmão Tira o capacete aí, você vê Não vai sair vivo daqui não, irmão Tá ruim aí, vocês estão capazes Tá, faz o seguinte, mano Tá puxando o telefone Faz o seguinte Bota esses dois no canto ali Que eu te dá um papo com você Calma aí Já tem gente já Querem pegar esses dois aí Já tem gente já Eu já ligo aqui pro teu chefe Aí Tô com um aqui Já tá com um aqui na favela Aqui de cima aqui Ah, já pelou, cara? Tá aqui, tá aqui É, tô me junto Pede o véio pra chegar Alguém daqui Na favela aqui de cima Tá, tô Aham, tô indo Porra, eu sou feio Como é que é, caralho Você é feio pra caralho Pode crer Pode crer Valeu, gente bonita ali Valeu Valeu Os dois ali da Tóquia Tá metendo o louco Qual? Os dois da moto ali Tá rodeando Eles já igaçaram Tava rodeando lá Aí eu cheguei aqui Eles chegaram também, tá ligado? Aí um tava de capacete ali Filmando tudo Puxou o celular Tirou foto da minha placa Tirou foto e tudo O cara ali viu tomar E aí? E aí? E aí? Tem que resolver O que vem com isso aí, mano? Que pode ser uma parada de ontem Vamos ver o que ele vai falar aqui E aí? Paizão, quem tá na voz aí? Tonhão? Sou eu, senhor Tá aí, paizão Acordei aqui agora no bagulho Tô uma maior putaria na comunidade aí Eu não tô entendendo muito bem A parada não, mano Hum, tá Os caras aí Eu cheguei aí pra entrar aqui na casa Só que aquele cara já tava me rodeando Há um tempinho já E cara, o pessoal que tá ali na frente É, aquele de bonezinho ali De pagodeira do caralho Ele tava com outra moto Foi com outra moto Esse também tava com a vela branca E aí eu encostei aqui pra ir na minha casa Do nada esses caras chegaram E o cara chegou já com aquele capacete Filmando tudo Aí do nada puxou o celular Tirou foto ali da placa Do meu carro Não sei se tirou mais foto de alguma coisa Ele tava te seguindo antes daqui Tava, tava, tava E aí, tipo, mano Eu acordo com uma putaria aqui na comunidade E é bagulho que não é nem nosso Tá ligado? Hum, é É que o 01 já sabe, irmão Nós tem a ver com isso aí? É Pode ser Eu não sei o que esses caras tão querendo O camiseta florado ali, ó Qual que era o carro dele? Dá um passo à frente Qual que é o carro dele? Vai, Nourinho Ele tava de moto Meio limãozinho Depois trocou, foi pra outra moto E veio pra cá Provavelmente uma vela branca também Tava junto Não O cara foi lá na loja de roupa Me perguntou O que é que dá dinheiro Aí do nada Perguntou meu nome Falei o nome aleatório Saiu lá batendo radinho Igual o louco lá lá de fora Ficou batendo radinho Batendo radinho Depois ficou me rodeando na praça E aí chegou aqui na favela também E chegou atrás de mim E aí? Eu cheguei atrás de você, pai? Pô, cadê? Cadê o cara aí? Vou explicar a minha versão Vou explicar a minha versão aqui O cara tava aqui na favela também Ô, truta Tem a mão de copéia tem Vai lá, vai lá, fala aí Filizão, tava eu e o mano ali Nós achou duas motos aí na rua, entendeu? É, aí nós pegou uma azul Aí nós pegou e trouxe ela lá pra cá Por coincidência, seu carro tava na frente, pô Nós tava indo pro mesmo destino, entendeu? Entendi, entendi E por que que você ficou me perguntando aquelas paradas Pra você começar a bater radinho? O que que eu perguntei, cara? Você perguntou meu nome Perguntou o que que dá dinheiro na cidade Porque ele tá querendo dinheiro lá na loja de roupa Na loja de roupa? É Eu não fui lá pra loja de roupa, não, pai Foi não, exatamente Eu tô inventando a minha cabeça isso aqui Tá com a mesma roupinha Não, você tá inventando, hein? Você tá inventando, pai Beleza, Flori, volta pra trás agora Volta, já falou O cara reconhece de capacete Capacete não, tá com a mesma roupa, irmão Tô pela roupa Mesmo estilo Tá pra todo mundo usar lá, pai Tá pra todo mundo Mas tu tava na mesma moto que tu chegou lá, irmão Mesma moto que tu chegou, tu tava nela lá Pelo amor de Deus, velho, tem condição Tava com a mesma moto, irmão Não é essa de capacete, não Agora é o MN Qual que é a versão? Você tava junto com ele, MN? Então, eu já tava combinando com ele aí já uns 40 minutos Já A gente tava combinando de pegar Porque eu vi umas duas motos dando sopa lá Eu falei com ele, mano Quem tá livre aí, ele já se prontificou logo Aí eu peguei Eu fui lá, peguei ele Tava na praça, parado Primeiro, ele tava no minério Ele desceu pra praça Peguei ele na praça Aí a gente foi pegar os bagulho Pra assim abrir as motos E a gente veio aqui, mano Nem sabia que você tava aqui Nem vi seu carro Nem sei quem é tu, mano Tu chegou de capacete filmando Tirou o celular da mão Mirou na minha placa Pois o outro de capacete foi na minha placa Lá com a camerazinha O que você quer que eu penso? E dentro da comunidade, irmão Cê é louco? Chegar de capacete com câmera aqui? Vê lá se os caras gostam disso aí Cê gosta disso aqui, ó Qual foi, paizão? Pode chegar de capacete com câmera aqui dentro? De boa? Óbvio que não, mano Ah, tá Então eu não tô errado aqui, né? É, aí, tá Por que você me garante que eu tava com a câmera aberta? Aí é foda, né? Porque você nem do meu lado tava Quem tava do meu lado é o Jota E eu falei com ele Mano, deixa eu olhar aqui Pra ver se eu tenho que entregar alguma coisa pra vocês Pra eu ver E se eu já Se já tiver Eu já trago logo E outra Eu tava baixando lá perto do seu carro Porque eu falei com o Lourinho aqui Que tá atrás de mim Eu falei com ele Mano, que carro fez da porra? Olha aqui, abaixa aqui, olha Isso aí que você falou, então Eles tavam seguindo na pista Antes de colar pra cá, né? O capacete eu tava Tava, tava rodeando lá Mano, por que que vocês Fizem o cara E vocês colaram pra cá, rapaziada? Isso que eu queria entender, tá ligado? Eu vim pra cá Com o que eu vim pegar a parada aqui Aí o cara chegou do nada, porra Duas vezes Ele já falou ali Que ele trouxe a moto Pra desmanchar a moto A moto tá até aí É lógico Eu vou confiar no senhor Então eu pulo no dos meus Então até me provaram o contrário E a história bate, né? Bate, bate Tanta história Que ele chega pra mim Perguntando o meu nome E os caralho lá na loja, né? Aí desmente aqui na hora Pô, você já conhece de capacete, cara? Que capacete, mano? Sabe com a mesma moto A mesma roupa, caralho? Sabe o que você tá tampando na cara? Você tá doido? Sabe o que você tá tampando na cara? E aí? Pera aí, ó Pô, você é o Curupira, porra Metendo louco Metendo louco tá tudo, pô Imaginando coisa aí Depois ela é... Porra, imagina É, cara, com essa camisa Eu já vi uns três, ó Com a mesma moto Mesmo estilo dele, né? A moto ele não tem Vê lá Você falou que ele tinha uma vela A motinha verde, irmão A motinha verde Ele tava rodeando lá com ela A moto dele na verde Pô, ele deixou lá na praça, irmão A moto, velho Ele subiu em outra moto Que foi essa aí Acho que foi a S1000 E que moto que era? A modelo Tá parada não na praça Então ainda, velho Deve tá lá A verdinha O cara falar na minha frente Que não foi lá perguntar meu nome É parada Não, não Igual o cara falando Você tá procurando o mano aí Aí eu passei na rádio Como, rapaziada? Falei, mano Eu acho que eu achei ele Tá aqui na loja de roupa Vocês lembram? Na loja de roupa do Vanilla Aí eu cheguei lá Falei uma ideia com você E perguntei seu nome Pra ver se era um moleque Não era Eu vazio, não foi? Aí depois o mano Começou a passar a rádio Sim, passei a rádio Cheguei lá fora E falei, mano Não é Aí depois o mano aqui Falei que tinha uma moto ali Dando bobeira Foi na hora que eu chamei ele Sim, aí foi Eu marquei de encontrar ele lá na praça Deixei minha moto lá Subi na moto dele Aí agora bota na minha cabeça Você vai lá Pergunta meu nome Pergunta de trabalho Que queria ganhar dinheiro pra caramba E quem não tá conseguindo Do nada você sai Começa a passar a rádio Te vejo rodeando na foto da praça Você vai pensar a pessoa o que? Fala aqui na... Vou pensar o que? Com certeza Ou então... É, fala aqui na foto Porra, mais do que isso aqui? Que eu acabei de falar? Cara, eu falei que nem velar branco Nem velar branco Como é que é? Eu já quero... Você falou que tava com velar branco Ninguém aqui tem velar branco Tá, mas não é só eu que vi essa velar também Rodia não Mas eu tô ok Foi só um mal entendido Que foi esclarecido A nossa base aqui tá... Aqui tá de boa Não, eu tava querendo entender mesmo Mas você tá falando que foi mal atendido aí Não, mas isso aí eu... Pô, então... Isso aí é a minha palavra aqui Que não tem nada contra você não Não passou aí Foi apenas um mal entendido aí O cara foi pegar aquele carro Pra tirar e apertou S Subiu aqui, véi Tá bem aí, irmão? Pera, o que é que tu fez, tio? Cara, tu bateu bonito ali Ai, ai, ai Caralho, véi Você que chama o médico pra turma? Ai, eu vou deixar lá no médico Que vai pegar pro mano me levar Nossa, de quem é esse carro? Era teu? Não, mano Nossa, você quebrou o carro do cara, véi Puta que pariu, véi Pô, eu não sabia que eu tinha nitro Pô, mano Aí você apertou o nitro sem querer aí, mano Cara, quase que você voou com o carro, véi De um bom motona do cara ali Você consegue levantar aí? Tá de boa então, mano Coitado aí, porra Ai Eu não peguei na hora, cara Meu Deus, véi Ele entrou no carro e apertou E, bicho O bicho voou, véi, com o carro, véi Nossa, tá mancando igual a mula ainda Pera lá, véi Pô, aparentemente foi tudo mal entendido, né Vamos lá, vamos lá Vamos descer aqui Que eu tenho que falar o negócio com o caveiro aqui Que ele não sabe aquele negócio do vídeo de ontem, não, véi Vou ter que deixar ele bem esclarecido sobre isso aí Pra ele entender o que aconteceu ali Que pode ser, mano Tá metendo louco Não tinha como ter prova que tinha, tá ligado? Sei lá, foi estranho, foi estranho Mas vambora Talvez eu tenha engolido aquilo ali Que ele falou que tá atrás de uns caras aí Ah, tá, pô Pô, mas você agora vai me atropelar, hein Caramba Não, 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 irmão Tem condição não, véi Eu falei ainda que eu ia descer pra cá, pô Pra falar contigo Eu sei, mano Mas pra mim Você tava na porta da garagem, véi Meu Deus, véi Caralho, irmão Tem condição isso não, véi Vai guardar o carro ali Ou vai fazer coisa aí É, agora tem garagem E aí, sucesso Tá safe, tá safe Caralho, mano Você tava aqui, tá Na porta da garagem, tá ali Deixa eu te falar ali, mano O que que aconteceu Aconteceu o negócio ontem ali Pra você entender Chega aí Por que que eu fiquei com o topo Um pé atrás nesse negócio aí Tá aqui mesmo, ou lá dentro? Ué, pode ser lá dentro Não, é mais seguro lá dentro Eu vou contar pra ele A parada que aconteceu ontem Já volto aí Nem isso O que eu fiquei puto é assim E por que que ele ia esconder, né? Nem aquele dozinho, tio Mano O que eu fiquei puto Foi completamente isso É, o cara quer esconder O que eu fiquei puto Foi completamente isso Você falou isso três vezes É, o cara chega na sua cara Ele fala que não é ele Que homem que você reconhece Olha só quem tá aí, velho Puta que pariu Mais velho ainda? É, mais velho, né? Envelheceu Puta Tá se escondendo de mim, né? Se escondendo Eu tô por aí Lá e pra cá, caralho Tá, né? É que tu sumiu, pô Eu sou o que tava pra onde? Eu sumi Ué Você tinha visto ele antes? É, eu vi Ué, e por que que tu me falou? Ué, como é que eu vou falar? Ué Ué, então tu sumiu, caralho O mano tá atrás de você Ué, eu tô Mano, tá atrás de você Tô nada, cara Por que que eu ia se esconder? Tô devendo nada, pô Não tá devendo nada Ô, Viri Mete o grampo, Viri Pô, meteu o velho O que é isso, cara? Já vai meter essa de novo, caralho? É O que é isso, mano? O que que você tava fazendo aí? Tava sumindo Tô, agora Tô por aí Ah, por aí Te procurando Tá me procurando O que que é dessa vez agora? Cadê, velho? Ô, Braille, olha seu bolso Tá metendo louco, velho Ah, aí beleza Aí Aí você me algema O cara me liga Aí fica beleza, vai Ah, sério? Te ligaram? Não tem condição Meu Deus do céu Não, tá bom, tá bom Não tá tocando mais, não Ah Fala aí Por que que é essa algema? Você virou policial agora? Eu vou ficar só olhando Você não lembra de nada, não? Não, eu lembro, caralho Do que que você lembra? Fala pra mim A última coisinha aí Foi uma fazenda Uma fazenda, né? É O que que rolou nessa fazenda aí? Ah, rolou vários empregos, né? A população ficou feliz Ficou? Tô esperando o pagamento até hoje, porra Ué, mas é que tem que entender uma coisa, né, porra Ah Tinha umas coisas lá no fundo Daquela fazenda lá Que a polícia pegou lá, porra Ah, a polícia pegou? Ué, ué Eu não tenho mais aquela chefe, não A polícia pegou, Billy? Ué Eu, eu não tenho Será que é que é que eu que peguei? A polícia pegou? Ué, como que eu peguei? Isso nem arma eu tenho É Você vai falar pra ele já, ô? O que que? Você vai falar? Isso aí, eu não vou falar nada, não Eu quero que você morre pra ela Será que tem como? Será que tem como? Ah Deixa eu ver aqui, deixa eu fazer umas contas aqui Meu Deus do céu, cara É o seguinte, aquela polícia lá, eu te emprestei quanto? 25 milhões pra você comprar ela, né? Ah, 5 milhões foi de promoção, né? Que você foi pra ajudar, pá Eu tô aqui pra tentar resolver Se você começar a meter de milha Tá, tá, 25, 25 Beleza, 25 Quanto que era o aluguel? Aluguel era... 400 400 400 por semana, né? Ah É foda Meu Deus do céu, velho Nas minhas contas aqui passando os 14 meses Ah, lá só as contas Oi, oi Eu vi um alarme da segurança tocando Ah, tô com a mão pra trás aqui Ele não atendeu, não atendeu O que que aconteceu? Nada, não Não, tô com a mão doendo aqui, tô conversando com ele aqui Ah, você foi no hospital? Eu fui lá, eu fui lá, eu tinha caído de moto lá Meu Deus do céu, velho Mas e aí, como é que você tá, pô? Fala aí Ah, eu tô com um negócio novo aí Tá com um negócio novo? É, uns caça-níquel aí Caça-níquel? Ah, fala baixo aí, caramba Não pode ouvir nem não, pô Você não pode ouvir porque você tá falando? Pô, que eu tô falando baixo contigo, porra Ah, é... Eu não posso virar aqui, senão vai dar ruim Que ela pode me ver essa merda aqui É, aí vai ter que rodar todo mundo É, e tal Então, o negócio é o seguinte Eu tô com as mesas aí também de 21 Entendi E tá avaliado em quantos aí? Ah, eu torrei uns 10 contas, velho, nisso 10 reais? 10 reais, 10 milha Ah, é? Quantidade de máquina, de mesa Então, aí é o seguinte A gente tem que acertar isso aí, né? Ah, tem, mas você sumiu, pô Aí quebra Não, eu sumi não Eu fiquei por aí, você que sumiu Ué, eu tô sempre encontrando ele aqui, caralho Tá Eu tô sempre encontrando Então, aí depois você pergunta pra ele Se eu tô por aí ou não Entendi, entendi E como é que a gente vai resolver isso aí? Que dinheiro não tem agora, não Então, aí que tá A gente vai ter que resolver isso aí de um jeito Ou de outro, entendeu? Entendi É muita grana, né? Porque aí não é só Eu sei que é grana Eu sei, eu sei que é muito dinheiro Porque olha só Pra sessão Fazer as cotinhas aqui Eu sou 14 meses já, isso aí Sim, sim Passou 14 meses Meu Deus, vai dar merda isso aqui Oi, seu Tonhão Oi É que eu tô com dor É, pode ir pro hospital depois, tá? Eu vou, eu vou Depois que você lança as dores aí do senhor Tá meio estranho essa posição É que eu tô com dor no peito Aí eu tô esticando o ombro um pouco pra trás Ué Saiu da mão, foi pro peito também a dor? Sim, sim É porque eu caí de moto, né? Seu irmão não me derrubou De novo? Não, a cada dia ainda Tá meio que dolorido ainda Ah, tá, daqui a uma vez me Meu Deus, seu Tonhão Melhor você fazer um cheque Meu Deus do céu, velho Não pode ver só o Gima, velho Eu vou lá Espero que seus meus braços de agora E peito também Melhorem Sim, sim Certamente vai ficar melhor Eu vou passar depois do hospital Tudo bom? Tudo bem? Porra, ele já veio aqui mesmo É, veio aqui falar com o seu Tonhão? Também conhece ele? É, não Na verdade eu vim aqui falar contigo Ah, o que foi isso? Mas depois eu vou passar no batalhão lá Perfeitamente, então Vou botar esperança Ah, você deu uma honra Seu John Como é um pedido formal Se você quiser me aguardar lá Eu saio daqui e já vou lá direto Emenda? Esse cara é o juiz? Positivo, até no final eu devo estar aguardando até o senhor lá Eu tô num curso de resgate com os bombeiros Ué, você virou advogado agora? Eu não Ué, entendi Não, mas eu vou chegar lá ainda Mas calma aí que eu vou É, vai, faz o cálculo aí Não tem como não ter imposto, porra Mas como assim? Que imposto? Não tinha nada falando de imposto lá no papel IPTU, porra Ah, que que é isso? Caralho, você veio de onde, porra? E quanto que dá isso aí de IPTU? Ué, foi você que comprou a casa lá, porra Não, mas não tinha nada lá, porra Falando de IPTU Não, você não pagou, porra Tomaram a casa, e aí? Meu Deus do céu Tá na sua responsa Quanto que era esse IPTU? Então, aí é o seguinte Aí eu não sei Não sei O que eu sei que perdeu a casa O que que é? Ué, eu te emprestei 25 milhões E você compra a casa, certo? Isso Você perdeu a casa Ou seja, 25 milhões por ralo Não, mas aí já era Não tem que pagar a casa que eu perdi, olha Eu acho que tem Eu acho que não Eu perdi a casa A casa era minha Eu tô te devendo é uns 25 milhões Não, nada disso Ué, como assim? Você tem que me devolver o valor Mais os juros, porra É Que juros é esse? Eu sou o papai noel agora, é? Que juros é esse? Que é o dobro Que juros, pô? Isso aqui é o aluguel Aluguel Por semana Sim, exatamente Eu tenho que te pagar os 25 de volta Que você emprestou Sim Você tem que me pagar os 25 Mais o aluguel que tá atrasado até hoje Mas que aluguel? Você acha que eu tô fazendo caridade? Não, não, não Calma aí Calma aí Você tá bugando a minha cabeça aqui Não, bugando não, pô Não, calma aí Calma aí É 25 mil na casa, correto? Aham 25 milhões Sim Eu paguei os 25 milhões Eu só tinha que pagar essa parcela Até chegar aos 25 E me devolver no final Quando você parasse de usar Me devolver os 25 milhões na casa Ou a casa de volta Cadê a casa? Que isso? Como? Que coisa é essa daí? Eu não entendi essa, não Eu tinha que pagar só os 25 Que eu te peguei emprestado, pô Como isso? Ué, como assim? Ô, Billy Acompanha o raciocínio Eu te empresto os 25 milhões Pra você comprar a casa E te cobro o aluguel dela, certo? Certo Então, o valor da casa Tá na sua resposta Que é os 25 milhões Mais o aluguel, certo? Certo Não é? Não Calma aí Você me deu os 25 mil pra comprar a casa Pra comprar a casa Pra mim A casa é minha Sim Sim, mas estava no seu nome Ou seja, os 25 milhões É responsabilidade sua Isso, que eu te peguei emprestado Sim Isso Aí pra te pagar esses 25 milhões Eu pagava toda semana Vamos supor Presta atenção Vamos supor que você fique com ela um ano Certo? Sim Você teria que me pagar Quanto? Não, se eu ficar com ela um ano Você teria que me pagar 400 mil por mês Durante um ano, não é? Não, porra Não? Como não? Você tá confundindo aí, cara Eu tô confundindo A casa já era minha Eu só tenho que te devolver o dinheiro A parcela era só devolver o dinheiro Eu não te vendi em casa nenhuma Não, não Você me emprestou o dinheiro Você me emprestou o dinheiro Pra comprar a casa E eu comprei a casa Eu só tinha que devolver toda semana Um valor até 25 milhões Que eu peguei emprestado Não, não E cadê os 25 milhões? Então é isso que tá, porra Tem que pagar até esse valor E aí os juros? Mas que juros é esse? Que é o dobro? Que juros? Eu sou agiota, meu filho Você acha que eu não pago juros? Ah, que isso, porra Mete o louco Você acha que é de graça? Eu sou banco agora? Tô falando caridade, porra Sei lá Tá cobrando o valor que eu peguei emprestado Mais a casa Mas vai Eu te aluguei a casa Eu não te vendi Vamos que a gente resolve isso aí Não alugou, eu comprei a casa Mas vai lá Não, não, não Nada disso Não, tá bom, tá bom Tá, como é que eu vou pagar esse dinheiro? Como é que eu vou pagar isso aí? Ué, você tem dinheiro? Não Aí que tá Tá, 33 milhões e 600 mil Com juros Certo? Aham Você tem esse dinheiro aí? Lógico que não Tem essa aí não, hein, truto Tem não, o que você tem bem aí pra me pagar? Nossa senhora Nesse valor aí não tem nem perto É, truto Eu não tenho isso aí pra te ajudar também, não Esse valor aí tá louco É, montão aí Eu não sei o que eu vou fazer com você então, velho Não, é A única coisa que eu tenho aí É 21 Caça-Níquel Pô, mas isso aí você acabou de me falar Que foi uma furada Que não dá dinheiro, porra Não, dá dinheiro Dá dinheiro Dependendo de colocar O problema é que na cidade Eu tenho que resolver Esse juiz do caral aí Já troquei ideia com você Você já tá sabendo de tudo Tá, então Agora, porra Não, você não vai matar Eu acordo, não foi? Você sabe disso, porra Então Mas olha É, não me contou É, mas olha, deixa eu te falar É lógico que não ia te contar, porra O negócio é o seguinte Não, ele me perguntou aqui dentro da casa Se eu já tinha te visto Falei que eu tinha te visto somente aqui Mas já tinha te visto uma semana atrás Sim Fala pra ele quem que eu sou aí Então Que cargo que eu tô ocupando aí Você tá de frente o governador do estado, viu? Ai, caralho, governador? Você não votou em mim, não? É Ué, mas eu tava lá no Espírito Santo, né, porra? Eu vim pra São Paulo tem pouco tempo Entendi Caralho, governador? É, governador, porra Que isso, velho Agora É É Vai doer, viu? Ah Vai doer muito Muito Não vai ser pouco Não, mas calma aí, pô Mas nada que você já não sentiu dor nessa vida não O que você tem de carro aí, pô? Você não falou ainda Falei já É SW4 Polo Uma moto Tá, e quanto é que tá avaliado isso aí? Uns 500? Deve ter uns 500 ali 500? É Tá, então já vou começar te ajudando Ah Você já não Você não tem mais nada Você tinha, tá? Meu Deus Abateu Abateu um milhãozinho, tá? Que que é? Abateu um milhão Pô, você tirou os veículos tudo? Mano, é Você não tem mais nada Governador, porra Ele vai tirar tudo de você aí Eu vou fazer o que sem carro, sem nada? Calma Calma, filho Pô, ô, Tonhão Pô Tá, tá, eu quero entender, velho Você tá, você tá muito acelerado, velho Vem, velho, que você tá achando? O cara tirou tudo que eu tinha, velho Vai morrer o coração dele, ele está batendo forte É, eu só tô querendo entender Ele está nervoso, você vê, irmão Ah, já tirou tudo? Só resta saber o que que é Tá, o mano tava tentando levantar Agora ele acaba de perder tudo Porra, porra É, truco Faz parte, né? O cara recontra meu dinheiro? Eu não tenho dinheiro pra cobrir essa dívida aí, não, truco Ficar me devendo ia ser mais fácil, viu? Mas na época você não tinha dinheiro pra pegar fazenda Eu não tinha dinheiro pra nada Então, cara, aí é o seguinte Não, não vamos te matar não, mas eu vou ter que te dar o corretivo, entendeu? Ah, mete o louco Você sumiu aí, pô Você não... Não, aqui sumiu, eu tô por aí Pra lá e pra cá já tem mó tempão, pô Você não pediu pra nenhum conhecido mandar mensagem, pô Que conhecido, pô? Aí, porra, aí, ó Você poderia ter avisado aí Ele sabia que você tava aqui, não me encontrou? Imagina perguntar Então, mas você poderia ter avisado Eu tomei o maior susto na hora que eu vi ele, mano Ó Eu vou dar o primeiro aqui Se o Billy quiser dar o segundo Ah, não mete o louco, não Não mete o louco, não, velho O menino ali vai amaciar a carne, tá? Não, não Não, você vai ter que tomar esse corretivo aí, velho É isso, velho Você vai ter que tomar esse corretivo, não é muito dinheiro, pô E não, você chega aqui discutindo comigo ainda, pô Não, eu não tô discutindo, só tô querendo entender, entendeu? A matemática ali, mas tá bom Não é, mano Tá, porque você é... Eu sou um migurro, tá de boa Na sua cabeça, no quanto é que você tá me devendo? É, eu acho que é o valor da casa, entendeu? O valor da casa O valor da casa, né? Não tem que ter juros, não Não, tem que ter, tem que ter Tá, quanto tem que ter de juros? Quanto que a juros tem pra você? Eu não sei, eu não sei o valor certo de juros Ué, se você não sabe, eu decido então, pô Não, tá bom Vou botar aí uns 2 milhões de juros, pô 2 milhões de juros? Que isso, é muito dinheiro, 2 milhões, caralho Fica tranquilo que só vai ser um zumbido só na orelha Ah, não Aí o próximo você não vai nem ver Entendi, entendi Nada que você já passou não Já levou tiros, já facadas Já você me atropelou já, mas tá tranquilo Ah, não, mas aí também você vai levar pro coração agora nessas paradas que acontecem Ah, tá de boa É? Meu Deus, eu vou tomar um retão na cara agora, velho Vai passar Quase todo mundo passa, viu? Fecha a boca, não bordei a língua, hein? Isso também é bordei a língua, fecha aí Eu vou cair! Nossa senhora, ai Vai, Brian Vai, Brian Ai, tá bom, tá bom Ai, ai Tá bom, tá bom Ai, ai Vai, vai, vai doer em mim também Ai, tá bom, vai desmaiar Vai, 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 sustenta, irmão, sustenta É dinheiro de mim Eu vou desmaiar, velho Mas é muito dinheiro mesmo, eu não tô conseguindo fazer isso não Eu não consigo fazer isso não, irmão Eu vou desmaiar Ai Parou, Brian, senão você vai matar ele Parou, parou Já desmaei, já Pronto, pronto Acho que era isso que eles queriam mesmo, de desmaiar Nossa, que estrago, velho Tá bom Meu Deus do céu Mas você acha que vale 20 milhão a sua dessa? É, mas oi, irmão, eu vou te falar, viu, velho Era pra ele tá morto, velho Porra, que demais Pensa comigo aqui Se fosse dívida de 50 mil Com qualquer outro O que tá me ligando, tá caído, velho Ou mesmo, agora também é o mais de 20 milhões E o que tu já fez aí, mano Eu acho que tu deve fazer Por que eles não chegam lá agora, né? Os bombeiros, os bombeiros chegarem agora Meu Deus do céu, trouxa do caralho Sempre vem com merda, velho Vamos, vamos, vamos Mas é o seguinte, nós vamos levar ele pro... Pra luta, pro UFC Irmão, sei lá, inventar uma desculpa boa Aí eu ligo pra minha irmã, já é? Meu Deus do céu, velho Nossa, o problema é que o cacete acertou bem aqui, ó Nossa Desgramada, velho Tá bom, então vamos levar ele Vamos levar ele Vamos lá Esse véi trouxa do caralho Vou guardar essas coisas aqui, hein Peraí, peraí Pô, mas pelo menos o cara é governador Já dá pra ele dar uma adianta com esse juiz de caralho, tá ligado? Ah, mas aí se tiver alguém... Não consigo carregar ele não Ah, tá Eu tô sendo carregado Vambora, vambora Não Meu Deus do céu Os caras... Os caras vai me levar do UFC pra falar que eu caí lá, velho Isso aqui foi um sinistro de fazer, velho Ah, ai que diabo trouxe, cara Foi não, que que serve? Pô Fidelidade que eu tenho por esse mano aqui há anos, irmão Pô, nem fala, né? Um tempão trabalhando de cara Fidelidade que eu tenho por essa semana aqui há anos, irmão O importante é que ele tá vivo, irmão Só isso Não consegui é que ele ficasse lá A gente ainda viu isso A gente ainda... Pô, é bom Tomar uma corretada e deixar de pagar Espero que ninguém nunca descubra Não consigo falar isso pra ele não Obrigado, que ele nunca lembra disso aqui não Porque as batadas foram fortes Trouxo pro caralho, velho Isso aí foi tranquilo, tá bem? Não foi correto depois Tá puxando Merda É Não vai ter que lidar com você aqui Cara, minha irmã, irmão Ela viu Cara, essa minha irmã viu Olha só os trouxos com esses planos de merda aí Vai, vai Sempre tem esses planos de idiota, mano Sempre, velho Tá bom, tá bom Vamos indo Pera aí que isso aqui deu ruim demais, velho Isso aqui deu ruim demais Ela viu o carro Isso aí é o castigo do vídeo de ontem, viu? Mas tem uma pessoa que acabei tomando porrada aí, ó Eu acho que isso aqui deu ruim demais Muito Quero ver o que ele vai fazer, mano Ele é burro, ó Chega uma polícia agora e ele tá ferrado, mano Irmão, eu deixei um carro destrancado pra você aí É... Mano Fodeu, porque... Arruma um jeito de fazer a minha irmã sair do serviço aí Ela tem que largar o serviço Ela tem que largar... Ela não pode ver o chamado Não pode ver o nosso chamado aqui É... Realmente Porque senão ela vai atender e não vai entender nada Vai, seu gato trouxa do caralho Vai Dá até o pulo Vai ter que me carregar Vamos colocar o mano ali e falar que ele brigou com alguém, sei lá Com isso Tá me metendo louco Você acha que eu sou gato igual tu, sou arrombado Vai Me joga isso Vai me jogando É isso Me joga Lógico que isso aqui, tudo que eu tô acontecendo, não posso lembrar de nada que aconteceu, tá ligado? Que eu desmaiei, velho Desgramado Caralho, que dificuldade pra carregar, mano Não tem condição, não Nossa, Matrix Tô de cabeça pra baixo, tio Aí, ó Olha eu aí, ó Eita porra Eita porra Eita porra Decide se eu fico pra lá ou pra cá, velho Merda E é que eu tenho uma dívida com o John também É, porque ele não te deu uma cacetada Eu acho que ele precisa fazer essa merda toda aí, velho Por que ele não te deu uma cacetada também, seu trouxo do cara Não, isso é perder todo o nosso império, né, irmão É... O cara agora é governador Imagina, perder tudo Sem companhia O cara é governador O que é que eu vou fazer? Na gravidade do bagulho Mano, é governador, irmão Eu ia perder tudo Isso vai ser bom Ele como governador mesmo dando porretada Ele tá ferrado Vai ser bom isso aí Bem que o truta ficou vivo, tá bom Quer dizer Eu acho, né Eu tô vendo o octógono de cabeça pra baixo, mano Tá, bem O cara vai me deixar dentro do octógono mesmo, né Ai, ai Solta isso, trouxa Aí Gente, viu, você pode ver aí Tá bem ferida a cabeça dele, viu O cara foi covarde aí, viu Tem que ver a outra aqui, o som arrombado do caralho O problema é que ele é valente, sabe Mano, perdi Mano, perdi Mano, vocês entenderam que aquele desgramado tirou meus carros e tudo? Eu não tenho mais nenhum carro, acho que não tem nem dinheiro Que ele deve mexer na porra do banco também É governador, né Deve ter tirado meu dinheiro todo, velho Nossa, o dano que eu vou fazer, cara Perdi tudo Que bicho arrombado, mano Meu Deus do céu, velho Você quer que abra a porta aqui? Tá aqui, já abri Vambora Vambora pro hospital agora Vamos ver o que vai dar isso aqui Descensa Foda Quer que eu vou atrás? Não, não, não Tudo bem Tudo bem Meu Deus Vocês estão desenvolvendo intriga Boa, ele tá mal demais Tá aqui, tá todo roxo E a coronel Eu não sei onde é que ela tava Ela não tava com você Não, é negativo Ela tava com vocês Ué Eu me lembro que ela tava sendo tão forte junto com você Negativo Tchau 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 Tchau